Fala Pacholada, tudo certo? Leonardo Radaeli, quarta-feira, Grêmio venceu ontem, coisa boa e tiramos coisas positivas dessa partida de ontem. Será que o Wagner Mancini tirou também? Mas antes eu quero o teu like, quero o teu comentário, quero a tua inscrição aqui na Rádio Pachol, ela fortalece cada dia mais a Rádio Pachol. Bom, o Grêmio venceu ontem e convenhamos, eu falei ao longo da semana nos meus vídeos, falei no Papo Pachola, falei no pré-jogo ontem que o Grêmio tem que escapar do mesmo, tem que fugir da mesmice. E ontem que a gente viu no Grêmio Fluminense foi um Grêmio diferente, com o Elia jogando, com o Sarará jogando, um Grêmio com uma proposta diferente, um Grêmio com uma pegada diferente e que deu certo. Ontem o Grêmio venceu 1x0, claro, não foi uma atuação, meu Deus, de gala, mas é um Grêmio que venceu e hoje a gente tem que se pegar no resultado, a gente tem que ser resultadista nesse momento. Mas agora voltando o Thiago Santos, voltando os jogadores que estavam de suspensão, o Cortes volta também, será que o Wagner Mancini ainda vai apostar na Juventude? Será que o Wagner Mancini vai apostar no mesmo que estava dando errado? Fica a questão. Sábado, a gente pega o América Mineiro, um adversário que o treinador conhece muito bem, ele disse na coletiva, conheço o adversário, mas o adversário também me conhece. Então fica naquela mesma, naquele 0x0 entre os dois lados. Será que ele vai apostar na mesmice que estava dando errado, com as velhas cadeiras cativas, ou vai apostar na Juventude que deu certo contra o Fluminense? Repito, não foi maravilhosa a atuação contra o Fluminense, não foi uma atuação de gala, mas o Evanderson, Sarará e Elias no time, deu um oxigênio diferente, deu uma esperança diferente para o torcedor gremista. E deu certo, o Grêmio venceu por 1x0. Será que ele vai voltar com as velhas cadeiras cativas, com os velhos nomes, os mesmos nomes que deram errado, que não trouxeram resultado para o Grêmio? Ou vai apostar na garotada que já trouxe um gás novo, trouxe oxigênio novo para o Grêmio? Fica a questão. Deixa aí a tua opinião, tem que ir com os veteranos ou tem que ir com a gurizada? Deixa aqui a tua opinião, deixa teu like, te inscreve no canal. Eu sou Leonardo Radaeli, boa quarta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.